Fala rapaziada, hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui do Meklons Feliz de janeiro de 2022 Que é a campanha do All Disney World, 50 anos que a Disney está fazendo Hoje eu estou apresentando a quarta semana e última Aí quando acabar esse vídeo, eu vou postar um vídeo de 2 minutos e 11 Que eu não vejo aí no meu canal e vejo aí os 3 vídeos que eu mandei aí no meu canal também Nós vamos começar a apresentar, mas primeiro deixa o like e se inscreve no canal E ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo Então vamos começar pela primeira caixa Deixa eu pegar O primeiro que a gente tem É o linguado Que é do filme da pequena sereia O linguado Que faz dupla Dupla com o Sebastião O filme da pequena sereia A base dele é igual do Nemo que eu apresentei da segunda semana Mas vamos deixar ela aqui e vamos apresentar a base do cenário Que é amarelo E o cenário Que é do Hollywood Studio Que fica de dia Que fica de dia Tardecendo E de noite Aqui atrás está dizendo Hollywood E a celebração mais mágica do mundo Aqui em cima Aqui em cima ao redor Então vamos deixar aqui Vamos encaixar Vamos encaixar o linguado E vamos deixar ele lá atrás Vamos para a segunda caixa A segunda caixa Que a gente vai apresentar o Não dá para ver Deixa eu tirar ele Do saquinho A gente vai apresentar o A câmera não está focando Mas eu vou apresentar o Timóteo Que é do filme do Dumbo A base dele Que é marrom Claro E o cenário Que é do Magic Kindle Que fica de dia Tardecendo E de noite Aqui atrás está dizendo Animal Kindle Ou Magic Kindle Me atrapalhei E a celebração mais mágica do mundo Eu estou apresentando assim bem rápido Porque Eu já fiz Vídeo mostrando A base e o cenário Que foi o primeiro, o segundo e o terceiro Esse eu estou apresentando o quarto Mas vamos apresentar o Timóteo Que é um rato Ele mexe a cabeça Ele mexe a cabeça Então vamos encaixar ele aqui E vamos deixar ele lá atrás Vamos para a terceira caixa E a gente já vê O Prince Quase o principal Da Disney Que é o Mickey E da turma do Mickey Principal Então vamos tirar ele daqui Eu vou mostrar o nome dele Celebrando o Mickey Mouse Vamos fazer Vamos apresentar o Mickey Ele mexe a cabeça O sapato dele Dourado 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 Com a roupa de Celebrando E o cenário E o cenário E a base Base marrom E o Magic Kingdom E o Magic Kingdom Que é o Castelo da Cinderela Mickey Você tem que pegar o Mickey rápido Porque o Mickey Vai faltar muito rápido Porque ele é um dos mais procurados Você tem que pegar ele muito rápido Eu já peguei Eu já peguei Quando começou a semana Nós vamos para a quarta caixa Tirando a quarta Quarta caixa A gente já vê o Pluto O amigo Do Mickey Celebrando Pluto Eu mostro a base Igual Do Timoteo E do Mickey Base marrom Castelo da Cinderela Me desculpa Vocês Estão percebendo Que minha voz Está Roco Hoje amanhece Com essa voz Fica de dia De tarde E de noite Vamos mostrar o Pluto O Pluto mexe a cabeça A coleira dele Azul Ele está sentado O rabo dele As orelhas Vamos encaixar ele aqui Vamos encaixar ele aqui E vamos deixar ele lá Então vamos voltar para a primeira caixa E vamos apresentar o Groot Groot Que é o companheiro do Roque Roque de Kabum Eu não sei o nome Veja aí no primeiro vídeo Que eu mostrei o Roque A base azul O cenário diferente Da Epcot E a celebração mais mágica do mundo Então vamos encaixar aqui O Epcot Vou mostrar o Groot Que ele é tipo Uma árvore Um galho de uma árvore Não sei Parece que é o cabelo dele Verde Que vem uma base Eu acho que ele mexe a cabeça Nós vamos encaixar Nós vamos encaixar o Groot Aqui E vamos deixar ele aqui Vamos voltar para a segunda caixa E vamos apresentá-lo Ah, esqueci Ele é do filme dos Guardiões da Galáxia Nós vamos apresentar O Jack Deixa eu ver se a câmera mostra Aqui Jack Vamos apresentar o Jack Que é o companheiro do Jack Que é o companheiro do Que é do filme da Cinderella Ele mexe a cabeça Ele mexe a cabeça Ele mexe a cabeça O companheiro E o cenário Do Magic Kindle E o cenário Do Magic Kindle Vamos Vamos Para outra caixa Vamos pegar Espera aí Vamos apresentar o Vamos apresentar o A câmera não está focando É o É o Abu Que é o companheiro do Gênio Do filme do Aladdin Vamos apresentar o Vou mostrar o Abu Ele mexe a cabeça Esse é o Jack Aqui A base é do Animal Kindle Ou Eu me confundi Do Magic Magic Kindle A base dele é marrom Que eu mostrei dos outros Eu me encaixei aqui E essa quarta semana Veio mais do Do cenário do Magic Kindle E só dois Do Hollywood Studio E do Epcot Mas vamos ver Se vai vir algum diferente Então vamos para a quarta caixa Vamos apresentar o Chapeleiro Maluco Chapeleiro Maluco Que é o companheiro do Mestre Gato Do filme do Alice e os Países da Maravilha Vamos apresentar o Chapeleiro Maluco Chapeleiro Maluco Chapeleiro Maluco Chapeleiro 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 Louco Eu tô rouco Eu amanheci assim Uma xícara dele Chapeleiro Que é o Que é o companheiro do Mestre Gato Que vem Do cenário mais que Kindle vamos colocar ele aqui cachorro então vamos colocar ele aqui do lado o linguado não está aparecendo mas vamos continuar vamos voltar para a primeira caixa e vamos apresentar o Tinker eu não sei como é que fala o nome dele vamos apresentar o Tinker ele mexe os braços ele mexe os dois quando mexe em um as orelhas então vamos deixar ele aqui o Tinker também está acabando é melhor você ir no McLanche e comprar logo ele que é um dos procurado que é o Mickey eu acho que Pluto e o Tinker a base dele é marrom cenário Magic Kindle vamos encaixar ele aqui pronto vamos colocar ele aqui vamos voltar para a segunda caixa e aqui a gente já vê o vagabundo ou golfo o nome dele é vagabundo que é do filme A Dama e o Vagabundo vamos apresentar vou apresentar deixa eu tirar a base Magic Kindle Magic Kindle Castelo da Cinderela a celebração mais mágica do mundo vamos mostrar o vagabundo esse daqui é o vagabundo eu acho que ele mexe ele mexe o rabo dele mexe a cabeça então vamos encaixar ele na base dele ele é o penúltimo brinquedo do vídeo então vamos para a última caixa caixa e outro brinquedo que vai ser ela a Dama ou Lady deixa eu ver se mostrou o nome dela Lady o Lady a base o cenário do Magic Kindle Castelo da Cinderela da Cinderela o Magic Kindle aqui e a celebração mais mágica do mundo vamos encaixar aqui e vamos mostrar a Lady e vamos mostrar a Lady Lady ou a Dama essa daqui é a Dama a orelha dela coleira coleira ela não mexe a cabeça ela não mexe nada então essa Lady então vamos colocar ela aqui eu vou trocar vamos colocar ela aqui essa então essa foi a coleção da quarta semana que no total veio 11 faltaram 2 mas a gente completou 50 depois eu vou fazer um vídeo mostrando todos os bonecos os 50 junto então esses os bonecos daqui a pouco eu vou mandar um vídeo um vídeo curto então deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações então valeu falou e fui tchau